Música Chuvas de bênçãos teremos É a promessa de Deus Tempos benditos veremos Chuvas de bênçãos nos céus Sim, chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos nos céus Contra somente nós temos Chuvas voltamos a Deus Chuvas de bênçãos teremos Vida de paz e perdão Os pecadores indigos Graça dos céus não terão Sim, chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos nos céus Contra somente nós temos Chuvas voltamos a Deus Chuvas de bênçãos nos céus Chuvas de bênçãos Contra-nos já, ó Senhor Dá-nos agora o futuro Nesta promessa de amor Sim, chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos nos céus Contra somente nós temos Chuvas voltamos a Deus Chuvas de bênçãos nos céus Chuvas de bênçãos nos céus Bençãos a todos os céus Bençãos a todos os crentes Bençãos do nosso bom Deus Sim, chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos nos céus Contra somente nós temos Chuvas voltamos a Deus Bençãos a todos os céus Bençãos a todos os céus Bençãos a todos os céus